Olá pessoal de Jardim 2, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, se cuidando em casa, pois a tia está morrendo de saudade de vocês. Vamos lá então para mais uma atividade? Pegando apostila, deixando em cima da mesa, pegando estojo, lápis grafite, não esquecendo da data e do nome nas páginas para a gente não esquecer, não é mesmo? Quero ver quem que está treinando o nome, eu quero foto da apostila. Vamos lá então, continuando na página 51, o 5 e o 1. Olha só, o tempo passou e os pais de Rapunzel cresceram e eles se casaram e eles continuaram morando no campo e amavam cuidar dos seus animais. Como presente de casamento, eles ganharam 3 cavalos, 3 bois, 3 vacas e 3 ovelhas. Isso mesmo! Nós vamos observar a cena e olha só, nós vamos circular o conjunto de animais que eles ganharam de presente de casamento. Então, olha, 3 vacas, 3 cavalos, 3 bois e 3 ovelhas, certo? Circularam? Ah, que ótimo! Então, vamos lá, na página 52, o 5 e o 2. Rapunzel retornou à rotina enquanto a cachorrinha Jajá brincava no jardim do castelo, espontando todos os passarinhos que chegavam perto dela. Vamos ajudar Jajá fazendo um círculo nos quatro passarinhos que estão próximos ao jardim? Olha só, esse está longe, esse também está longe e esse também. Olha só! Está vendo aqui? Estão perto, olha só! Estão pertinho desse jardim florido, olha que lindo, olha o Jajá aqui. Au, au! Está espantando os passarinhos! Está vendo só? Super fácil essa, né? Então, vamos lá para a próxima atividade? Alguém sabe que número é esse? Vamos contar? 1, 2, 3, 4! Muito bem, nós vamos aprender o número 4, olha só! Primeiramente, dedinho indicador, olha só! Cobrindo o pontilhado, né? Seguindo a setinha, né? Olha só! Primeiro com o dedinho e aqui com o lápis grafite, não esquecendo da data e do nome de vocês, certo? Sempre treinando para não esquecer, tá jóia? Um beijo, caprichem nas atividades, mandem foto para a tia, tá bom? Que a tia está adorando receber as atividades de vocês, tá certo? Até a próxima!